Saludos, 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 hermosos e hermosas, que tal? Olá, a tope, padre e canhão. As nossas homenagens. Bateu o pezinho e com oito meses nasceu exatamente no dia do nascimento de Jesus. Sua estreia no mundo já foi, com grande pompa e circunstância, filha de Otto, violinista e cantor de ópera, e Letícia, pianista, sétima filha de uma família de nove irmãos. Até adolescência foi jogadora profissional de basquete, inclusive chegando a pertencer aos quadros da seleção brasileira. Estudou educação física na FEFES, em Santos, pero sua jornada se abriu para um novo continente da música e nela permanece brilhante até hoje. Imensamente abençoada desde o início e em toda a sua carreira e que assim continue, contando com máximes compositores e diretores, produtores, a citar alguns como Moa, Hermínio Belos Carvalho, Flávio Rangel, Jorge Fernandes, José Posse Neto, Nelson Mota, Neymato Grosso, compositores como Sueli Costa, Abel Silva, Isolda, Gonzaguinha, Fagner, Milton Nascimento, Ronaldo Bastos, Chico Buarque, Tom Jobim, Fernando Brant, Ivan Lins e Vitor Martins, etc, etc, etc. A data oficial de sua carreira é considerada 20 de março de 1973 e antes de ser conhecida no Brasil, participou de uma turnê internacional de grande sucesso organizada pelo Hermínio Belos Carvalho, que passou pelo Olympiade de Paris e pelo Madison Square Garden em Nova York. Orientada pelo plano espiritual para se identificar com o cigarro, pediu ao Bituca Milton Nascimento para compor uma canção com esse nome e este se tornou o seu apelido. Seu nome, Simone Bittencourt de Oliveira, a qual carinhosamente, em um trocadilho, sempre chamei de Yes Un, Yes de Sim e um de Guan, Yes Un, Simone. O divisor de águas de sua carreira foi, indubitavelmente, o espetáculo Pedaços. Foi sempre atenta e atuante na política e tem um lado profundamente espiritualizado. Sempre teve quando encontrou o Troncoso e a seita Gotas de Orvalho, tendo contato com a Teosofia e a GFB, Grande Fraternidade Branca. Este, o Troncoso, lhe falou que ela servia ao quarto raio, o raio branco cristal, que tem como Marra, Jorã, Serafes, Bey e seu complemento divino, Isis, Arcanjos, Gabriel e Esperança, Elohim, Clare e Astreia. É o raio da ascensão, da ressurreição, ligado a Jesus, da pureza. E quem não se recorda da famosa Mercedes Branca, foi a primeira cantora a lotar sozinha um estádio maracanãzinho, sucesso de público-vendagem, vanguarda de mudanças profundas em toda uma geração, senhora de talento, voz e interpretação únicas, dona de muitos sucessos, de muitas trilhas sonoras em novela. CD Café com Leite vendeu mais de 600 mil cópias, mas o campeão de vendas é 25 de dezembro, com mais de 1,2 milhões de cópias vendidas no Brasil e mais de 2 milhões na América Hispânica. 20 discos de ouro, 16 de platina e 1 de diamante. Infelizmente, temos que ser super sucintas aqui, resumindo o que não se pode resumir, uma grandiosa história, uma coroada carreira. E agora, humildemente, pedimos venha para prosseguir com nossa suave, singela, caseira, artesanal homenagem. Eu não sei dizer O que quer dizer O que vou dizer Eu amo você Mas não sei o que Isso quer dizer Eu não sei por que Eu tenho em dizer Que amo você Se eu não sei dizer Se eu não sei dizer O que quer dizer O que vou dizer Se eu digo pare Você não repare No que possa parecer Se eu digo siga O que quer que eu diga Você não vai entender Mas se eu digo venha Você traz a lenha Pro meu fogo acender Mas se eu digo venha Você traz a lenha Pro meu fogo acender Eu não sei o que quer dizer Eu não sei dizer Eu amo você Eu amo você Mas não sei o que Isso quer dizer Isso quer dizer Isso quer dizer Eu não sei por que Eu não sei o que quer dizer Eu não sei o que quer dizer O que vou dizer Se eu digo pare Você não repare No que possa parecer Se eu digo siga Se eu digo siga O que quer que eu diga Você não vai entender Mas Mas se eu digo venha Você traz a lenha Pro meu fogo acender Mas se eu digo venha Venha Você traz a lenha Pro meu fogo acender Mas se eu digo venha Venha Você traz a lenha Pro meu fogo acender É Ai se eu digo venha Ai se eu digo venha Você traz a lenha Pro meu fogo acender Apagou Que venha Que venha Essa nova mulher De dentro de mim Com olhos felinos felizes E mãos de setim E venha Sem medo das sombras Que rondam Que rondam o meu coração E ponha nos sonhos Dos homens A sede voraz Da paixão E venha de dentro de mim Ou de onde vier Com toda malícia Com toda malícia e segredos Que eu não souber Que tenha o cio das coças Que lute com todas as forças Mais Conquiste o direito De ser Uma nova mulher Livre 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 Para o amor Quero ser assim Quero ser assim Quero ser assim Quero ser assim senhora das minhas vontades e dona de mim, que venha de dentro de mim, ou de onde vier, com toda malícia e segredos que eu não souber, que tenha o cio das onças, que lute com todas as forças, conquiste o direito de ser uma nova mulher. Livre, livre, livre para o amor, quero ser assim, quero ser assim, senhora das minhas vontades e dona de mim. Livre, livre, livre para o amor, quero ser assim, quero ser assim, senhora das minhas vontades e dona de mim. É, que venha de dentro de mim, ou de onde vier, que venha, venha, que venha de dentro de mim, ou de onde vier. Venha, 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 e venha essa nova mulher, de dentro de mim, que venha, que venha. Atenção